Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não sei como o abtor algo aqui é uma chave mas eu não ser o pior que é é foda O que é isso? Estou pegando fogo ali, acho que está pegando fogo mas é só apagar com um negócio A peça fica difícil O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O porra bicho Essa aqui é uma safe house Ah Sou muito burro cara Eu estou bem de saúde Não dá para quebrar isso com um alicate Tem alguém aqui? É Claro que eu vou abrir esse aqui Né? Por que não? É mesmo chat A porra O que o diabo? Ele foi infectado Ele pode ter sido infectado Oh, as estrelas estão soltando Eu acho que muitos de vocês foram mortos E o que é você? UBCS? Matando suas próprias pessoas? Ele teria se tornando Qual é a sua sensação de self-preservação? Para que não venha Vá para a estrelada Para que não tenha um coração Como você Para ficar na frente Caralho Que que foi isso? Veio. Regressão de torno dos em Raccoon City. 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 E tamo nessa. Ai da minha. O jogo tá travando, de vez em quando tem uma queda de FPS. Meu PC não tá aguentando 100% rodar liso, tá ligado? Que isso? Eu te matei, cacete. Sai daqui. Que susto, filha da puta. Tá de sacanagem. Morre, desgrama. Que susto, porra. Eu não matei o suficiente. Não, dica é sempre bom. Até porque eu fiquei meia hora sem entender o que eu ia fazer aqui. Agora, agora eu só quero voltar pra porcaria da delegacia. Beleza, sim. Que aquilo lá? Acho que era. Não. Esse aqui, esse lugar aqui. Eu tô sem espaço, né? E é foda. Aumentário tá cheio. Aí é foda. Rajada. E aí, é foda. Rajada. Por que eu estou com essa munição de espingarda aqui falando nisso bicho? É... Bom, é só o Nemesis não aparecer aqui, tá tudo certo. Não, eu desprezo essa coisa não. Essa eu não sabia, é isso que eu platinei ele, aí a memória está em dia, né Domi? Aí sim, quatro balas essa porra. Que porra é essa? Tem zumbi batendo na porta, é isso mesmo? É, aí é. Que doideira. Eu vou vazar daqui. Aí o jogo é humilde, né? Ele te dá umas paradas, né? Se você deixar para trás. Aqui. Ainda não é nada para fazer não, né? Não, parei ativar de novo. Eu não vou te matar não, você vai ficar no chão aí mesmo, valeu. Vai jogar no padrão, sim. Vai jogar no padrão. Imagina que o padrão é o normal, né? Aí eu reparei esse detalhe dos respaldos das armas. Real não sabia. Então agora é continuar indo reto, né? É, indo reto não, né? Indo lá na... aqui, ó. Esse aqui. Aí, NA, jogador. Pra cá, pra cá, pra cá. Esse aqui. Vocês estão... Vocês estão... Só o speedrun mesmo, né? Aqui é o inverso do speedrun. É slowrun. Aqui se a gameplay é criminosa, você humurro tanto que demora pra caralho pra zerar o jogo. Não, 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 não. Não, não, não. Mas vocês estão montando pressão em mim. Eu sou ruim, caralho. Qualquer lugar é fácil, porra. Fala isso não. Fala que é difícil. Daqui a pouco essa porra de Names aparece aqui de novo. Esse caralho. Eu vou cagar. A vida eletricista. Não, não tem sentido, velho. Se esse gerador levar um tiro. É evidente que, né? Se o gerador levar um tiro vai dar ruim. Vai chegar em um corredor aí, vai vir dois dodges. Aí. Aí você pode me ajudar a passar alguma... Quando eu ficar perdido, opa. Mas não dá spoiler não, tá? Cuidado aí. Spoiler é bermabank. Cuidado. O que é isso? Sala cachorro. O que é isso? Oh, porra. Ô, caralho. Adio, 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 adio. Não é que vê esse cachorro meu? Caralho. Ô, porra. Ô, caralho. Filha da puta. Aralho, isso é praga do seu bicho, velho. Isso é um sacanário, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhoras e senhores! Mas não é como se vocês não soubessem a história do jogo também né, aí já facilita. Não é o meu caso. Usei a maconha, tá safe. E aí, é uma boa notícia. Eva vermelha, tem erva pra combinar? Tem não acho. É, pode errar um. Tem não é que uma sala segura. Fax do chefe de substração. Possíveis violentos correndo na cidade e causamos um apagão proposital. Ah, legal. Assim que a situação atualizar, ative os quatro disjuntores imediatamente. Depois disso, ligue o interruptor principal. Cara, o fodder Resident Evil é esse monte de puzzle, bicho. Vai fazer o quê? Pochete. Olha só, da hora. Consegui mais dois espaços. Humilde. Tem como eu combinar erva vermelha mais erva vermelha ou não? Ah, não. Liga pro tatal, né? Ah, não. Liga pro tatal, né? Ah, é! É... Ah, é... Esmeralha como... Ah, não quero pensar, né? Agora! Vamos às ervas, erva verde, erva verde, viu, maconha sempre funcionando no apocalipse. A chave da sala de atenção desapareceu, só vamos conseguir uma substituta na semana que vem, até lá uma gazoa vai ficar em posse do funcionário sendo plantão, se temos uma gazoa e não podemos perdê-la também. Portanto, mantemos todos e sempre que não estiver usando, pedimos as funcionalidades que continuem, confira novamente, se não levar a chave para casa, por engano. Outra chave, por favor, terá a Kate, escritório geral. Legal, eu vou ter que arrombar a porra desse negócio. Se eu só tivesse o meu lockpick. Eita porra, hein? O inventário está cheio. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Pronto. A pessoa defesa, pessoa vendida para alguma ferramenta que tenha coisa lenta. Ah, gazoa? Ah, boa, boa. Essa parte perfeita do alocal do jogo? Aham, aí, ó. Tá, mas aquilo aí não. Estou gostando dessa música... Essa música tensa começando ou não está aumentando de ritmo? Não estou gostando disso. Demissão para pistola. Eu vou recarregar aqui antes de que der bosta. Não estou gostando desse nem buraco não hoje. Que porra foi essa? Eita porra! Vem, vamos aí. Que isso? 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 Caralho! Elas vendem e funcionam mesmo! Que isso? Que isso? Quem! É pertinho? É applies… Quem!